Bom dia queridos irmãos e irmãs, bom dia de quinta-feira e bom estar com vocês novamente hoje dia 18 de novembro. Hoje nós celebramos a dedicação de duas grandes basílicas em Roma, a basílica de São Pedro e a basílica de São Paulo Apóstolo, as duas grandes colunas da Igreja de Cristo, das quais nós fomos edificados sobre elas, sobre os ensinamentos dos apóstolos. Então hoje vamos pedir na nossa manhã de oração, já celebramos agora às seis e meia, rezando sobretudo pelo apóstolo hoje que está à frente da nossa igreja, que é a sua santidade, o Papa Francisco. Ele sucessou de Pedro nos nossos dias, né? E São Paulo, aquele que nos ensinou a buscar a conversão através do Evangelho de Cristo. Seja bem-vindo nesta manhã de encontro com Deus e conosco em oração para juntos saudarmos a Trindade Santa, acolhendo você que já está aí conosco, você que vai chegar, você que está chegando. Vamos juntos saudar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor e o Espírito Santo, esteja convosco para que nós possamos estar sempre presentes e sempre acolhidos pelo Espírito de Deus. Vamos rezar, então, invocando sobre nós, sobre o nosso dia, sobre o nosso trabalho, sobre a sua casa, sobre a nossa vida, no todo a nossa vida, né? Vamos invocar o Espírito Santo nesta manhã, pedindo que Ele nos ilumine, nos proteja, nos guarde e nos faça exercer bem os nossos dons. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tendo invocado o Espírito de Deus sobre nós, nós estamos agora com o nosso coração aberto, vamos abrir nosso coração, os nossos ouvidos, não para escutar, mas para ouvir a palavra de Jesus anunciada hoje por Lucas no seu Evangelho. Hoje é o Evangelho de Lucas, do capítulo 19, versículos 41, 44. Ouçamos a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse Se tu também compreendeste hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido os teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus olha para Jerusalém e ele estava caminhando para a cidade santa, cidade que ele amava muito, né? Uma cidade comprometida com a sociedade daquele tempo, com o comércio. Era, assim, aquela grande metrópole do tempo de Jesus. Gostava, né? Estar no meio do povo. Mas ele chega às portas de Jerusalém e as lágrimas de Jesus começam, Jesus começa a chorar sobre a cidade de Jerusalém. Então, as lágrimas de Jesus, elas têm uma longa história, né? Não é daquele momento que Jesus já vinha acumulando no seu coração de homem e de Deus, né? Muitas amarguras, com certeza. E ele amava tanto Jerusalém, então, esse profundo significado de Jesus, que ele está, assim, explicando os motivos, né? Do seu pranto. Ele declara que Jerusalém poderia ser salva se tivesse, né? Escolhido ouvir os profetas, ouvir a própria palavra de Jesus, né? Então, ele faz uma comparação de quando Davi invadiu Jerusalém para derrotar os Ebuzeus, né? Então, Jesus entra com uma outra proposta em Jerusalém. Ele não entra para dominar a cidade como Davi dominou e guerreou contra os Ebuzeus, mas Jesus entra com uma proposta de paz, né? Ele era o mensageiro de Deus. E muitos de Jerusalém não quiseram ouvir. Eles abriram-se as portas da cidade de Jerusalém para Jesus, mas o coração, não. Muitos, muitos naquele dia, naquele tempo, naquela hora, como Jesus fala, se hoje vocês compreendessem, né? Quem pode te salvar, né? Então, Jesus sente essa angústia. E muitos que abriram as portas de Jerusalém, mas não abriram o seu coração, não é verdade? Então, a gente fica pensando, hoje, nós somos esse povo de Jerusalém. Nós somos esse, nós chamamos de resto do povo que aceitou Deus, que seguiu Jesus, né? Que acolheu o convite que Jesus fez. Olha, você quer, você me siga, né? E essa multidão que corria atrás de Jesus, muitos fecharam o coração e não quiseram acompanhar Jesus, não quiseram ouvir Jesus, né? E nós somos esse povo de Jerusalém hoje, nos nossos dias. E a gente fica pensando, será que eu ainda estou naquela condição, né? De abrir a minha vontade, sei lá, abrir a minha casa para Jesus, abrir as portas da igreja para que eu possa estar lá, mas o meu coração está fechado, né? Então, Jesus pede que nós sejamos pessoas dos nossos dias que aceitamos a salvação, né? Nós somos a Jerusalém de hoje e a gente precisa abrir o coração. Abrir o coração é misericórdia, né? Nós estamos aí essa semana, né? Hoje já, sexta-feira, quinta-feira, né? Estamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, o quarto dia do nosso Círculo da Divina Misericórdia. A gente está lá adorando Jesus de meio-dia até as 18h30 com a sua benção eucarística. Mas e o nosso coração? Como é que anda o nosso coração? Como que a gente está fazendo abrindo as portas da nossa devoção e tudo? Mas se o nosso coração está trancado, fechado, amargurado pelas pessoas? Então, é isso que Jesus explica quando ele chora sobre Jerusalém, né? E ele hoje chora também sobre cataguases, com certeza, com certeza. Muitos de nós estamos com o coração endurecido, com o coração fechado, né? Ah, padre, eu não perdoe, ah, eu não aceito isso que a pessoa fez comigo. Enfim, a gente vai colocando sobre nós um peso muito grande e que impede Jesus de entrar na nossa vida. Então, nós temos que ter cuidado, né? E se tu também compreender esse hoje, porque te pode trazer a paz, né? O que nós estamos precisando mais do que a paz? Eu acho que é impossível querer mais do que a paz, né? A paz nos conduz por vários caminhos da nossa vida. Sem paz, nós não somos nada. Sem paz, nós podemos rever Deus em nada, reconhecer Deus em lugar nenhum. Então, Jesus chora também, né? Muitas vezes, por nossas injustiças, por nossas incompreensões. Mas é preciso ser uma igreja transparente, comprometida, né? Nós temos que ser esse instrumento do Senhor. Eu sempre falo, escutar a palavra é muito válido, né? A minha mãe, às vezes, falava assim, você está escutando ou está entrando aqui e saindo aqui, né? Mas, quando a gente ouve a palavra, quando a gente quer ouvir a palavra, quando a gente aceita os ensinamentos de Jesus, o nosso coração se abre, né? Então, precisamos rever essa condição de discípulos hoje de Jesus. Nós que buscamos, nós que seguimos Jesus, nós que estamos querendo estar sempre na presença de Jesus, ele pode chorar sobre nós também. Se ele vê que o nosso coração está fechado para as boas obras, sobretudo para a caridade, né? Ele falou, olha, eu não quero mais sacrifício de ninguém, eu quero a misericórdia. Ou seja, eu quero um coração generoso, um coração aberto, né? Como a gente está aí sempre, nas primeiras sextas-feiras do mês, né? A gente deveria estar à igreja lá, cheio de gente, cheio de fiéis, cheio de pessoas reconhecidas, cristãos reconhecidos, no coração de Jesus, né? Ele deu para nós o seu coração. Então, olha, eu penso que hoje, nesse dia em que nós celebramos a dedicação das duas grandes basílicas, né? Do mundo, da igreja de Cristo, a basílica de São Pedro e a basílica de São Paulo, né? Eu que tive a gratidão a Deus, a graça de poder estar lá, conheci as duas basílicas, a gente vê, não teve uma obra de arte, não, a gente vê que ali, sobre aquela igreja, né? Está construída pela nossa fé, a nossa igreja. Nós somos a igreja de Cristo, não é só, simplesmente, aquele templo de pedra, né? É que Jesus falou, olha, se você não compreender quem é que te salva, os inimigos vão te invadir, não vai sobrar pedra sobre pedra, que ele falou com Jerusalém, né? E, realmente, Jerusalém foi destruída pela maldade humana, mas a igreja de Cristo, não, né? A igreja de Cristo, não. No domingo passado, Jesus falou, olha, tudo nessa vida vai passar, menos a minha palavra, né? Então, a gente tem que aprender, querido irmão e irmã, a ouvir a palavra de Deus, né? A ouvir a palavra de Jesus. Eu penso que é muito melhor que Jesus se alegre conosco do que ser de chorar sobre nossa vida, sobre nossa casa, né? Pelas injustiças, pela incompreensão, pelo pouco caso que, às vezes, fazemos da palavra de Deus. Então, está aí essa proposta que Jesus faz hoje, na nossa reflexão de hoje, né? E, sabendo que Pedro foi aquele que, diante daquela multidão, ele confessa a fidelidade a Jesus, a fé em Jesus, né? Ele reconhece Jesus, tu és verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, né? E Paulo, lá no seu tempo, bem depois de Pedro, ele vai reconhecer a sua conversão, porque ele ouviu e acolheu a palavra de Jesus na sua vida. Então, a conversão de Paulo e a dedicação de Pedro, que por Jesus se tornou o primeiro pastor da igreja, nós temos muita gratidão aos nossos pastores, aos nossos papas, não é isso? Então, devemos seguir esse ensinamento de Jesus. Ser uma igreja aberta, uma igreja comprometida, né? Pegando, assim, como exemplo, esses dois grandes apóstolos, né? Que a gente seja essa igreja viva. Nós temos que ter compromisso com a igreja. Não é que a casa, o santuário, compromisso com a igreja significa compromisso conosco, com os nossos irmãos, né? Nós somos a igreja, nós, pessoas humanas, cristãos, batizados, né? Irmãos em Jesus, somos a igreja de Cristo. E Cristo conta conosco, Jesus conta conosco, né? Nós não podemos caminhar aí, sob nossa cidade, com o coração fechado. Senão, vamos repetir, provocar essas lágrimas, normalmente, de Jesus. E Jerusalém, ele falou, olha, se você soubesse, quem pode te salvar, né? E Jesus já vinha mostrando a sua lágrima, o seu pranto, há muito tempo, né? Quando ele vai passando por nós e percebendo a nossa incompreensão. O nosso descaso, o nosso pouco caso pela sua palavra. Graças a Deus, não é o nosso caso, né? Nós somos melhores do que nenhum dos nossos irmãos, mas nós temos que ser pessoas reconhecidas, amadas, para dar testemunho dessa igreja, como Pedro foi amado e respeitado, como Paulo foi amado e respeitado. Assim também, nós, irmãos e irmãs, devemos cumprir sempre e viver sempre o mandamento de Jesus. Amar um ao outro, para que assim possamos ser essa igreja comprometida com a nossa fé, e sobretudo, comprometida com o Senhor Jesus. Amém? Então, que esse ensinamento de hoje, Pedro e Paulo, né? Assim como Jesus fala sobre a sua cidade querida, ele está também conosco, vivendo aqui conosco. Caminhando conosco aqui em Cataguas, observando cada um de nós. Se nós somos comprometidos com ele, ele caminha conosco. Se não, nós estamos do outro lado da promessa de Deus, que é merecer a nossa salvação. Muito bem, vamos então rezar como ele nos ensinou, pedindo que a oração universal de todos nós cristãos nos proteja, faça crescer a nossa fé, na fidelidade e o direito de viver e ganhar o nosso pão nosso de cada dia. Chamemos Deus de Pai, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe Adorada, a Mãe Amada, a Mãe Predileta, a Mulher da Misericórdia, que nunca abandonou Jesus, possa também estar caminhando conosco, abençoando o nosso dia, nos protegendo, nos abençoando com as suas mãos santas de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Querida Santa Rita de Cássia, intercidei a Deus por cada um de nós. Que bom estar com vocês novamente, né? Mas a pessoa também, Padre Jorge, você não faz mais a oração de manhã. Eu estou aqui sempre quando o Padre Jorge não pode estar, a gente reveza, né? Mas normalmente é o Padre Jorge que faz, e quando precisa, eu faço. Mas nós estamos sintonizados a si mesmo, né? Não estamos vendo nossos rostos, não estamos vendo a nossa pessoa, mas nós estamos sentindo a presença de Deus nessas manhãs maravilhosas que o santuário preparou já um bom tempo pra nós, que é a nossa oração da manhã. Então, seja bem-vindo, eu sei que está aí no telinho do seu celular, Deus está te vendo, Deus está sorrindo com você, ao contrário, Jesus não está chorando, Ele está alegre por nossa fé, por nossa perseverança, por esses encontros que nós fazemos em seu nome, né? Então, seja sempre bem-vindo, meu irmão, minha irmã, de qualquer que seja a sua cidade, qualquer seja o lugar que você esteja nesse momento, nós estamos muito pertinho de Deus, todos nós bem pertinho de Deus, e Deus está nos reunindo para que assim possamos dar alegrias a Jesus, e não tristezas, né? Maria está sempre conosco, nos observando como na busa de Caná, para que não falte a alegria pra nós, assim como ela se preocupou, olha, eles vão ficar tristes, não tem mais vinho, né? Ou seja, não tem mais a graça, não, nós temos a graça de Deus, e a graça que nos alegra, então, olha, seja feliz, viu? Seja feliz, e você que está nos acompanhando, vamos encontrar amanhã, com a graça de Deus, novamente às sete e meia da manhã, na nossa oração com Deus e conosco. Lembrando que estamos, então, no cerco da Divina Misericórdia, né? Hoje, então, a partir do meio-dia, eu estarei lá expondo o Santíssimo Sacramento, em adoração, sabendo que já estamos atendendo confissões, a partir das duas, duas meias, estaremos lá atendendo, hoje ainda temos, hoje nós atendemos, parece que cinquenta e oito crianças, da primeira Eucaristia agora, que vão fazer esse final de semana, né? E hoje ainda temos ainda o resquifozinho dos meninos, parece que vinte e poucas crianças, são quase oitenta crianças, que vão fazer a primeira Eucaristia, nesse final de semana, né? Então, hoje nós temos também. Mas não impede você de ir por confissão, não. Ah, pai, então você vai atender adultos. Nós estamos atendendo, sim, crianças e adultos, tá bom? Mas a gente pede muito carinhosamente, querido irmão e irmã, com todo o respeito a você, olha, não é, a confissão não é por contar a história para o pai, né? Não é a pessoa que fica lá aguardando o tempão, e vai, padre, eu queria contar um caso para o senhor. Não, a confissão é para a gente relatar nos pecados, aquilo que nos faz afastar da graça, aquilo que ofende Deus, aquilo que ofende o irmão, aquilo que me faz tristeza. Esse é o meu pecado. Eu não sei qual o seu, mas é assim que nós buscamos reconhecer reconhecer o que é o pecado, né? O pecado é a busca da graça. Então, se você vier confessar, faça um bom exame de consciência, examine isso. Padre, eu esqueci, não tem problema na hora da confissão, a gente está sempre pedindo a Jesus que também perdoe os pecados ocultos, os pecados escondidos do seu coração. Então, faça um bom exame de consciência, examine tudo aquilo que é negativo, aquilo que você não fez bem feito, e que possivelmente pode ser o pecado. Mas não conte a história. Ah, eu estou aborrecido com a minha vizinha porque ela fica gritando lá. Isso não é pecado seu, não é. Tá bom? Vamos aprender. Todo dia, dia de aprendizado, gente. Tem vergonha, não? Não sabe? Aprende. Nós aprendemos, tá bom? Muito bem. Então, está aí. Nós, daqui a pouco, vamos estar juntos lá na Capela do Santíssimo. Em seis e meia, a nossa bênção. Hoje, nós vamos ter a presença do nosso pastor, do nosso bispo, Dom Edson Oriolo, lá na Capela Nacional das Graças, porque ele hoje vai consagrar o altar. O altar não pode ser usado sem a bênção, sem a emoção, não. Então, ele vai ungir o sacrário, vai ungir o altar, e vai ser uma missa muito bonita. Mas, se o lugar é pequeno, a gente sabe disso, né? A capela é pequena, mas o Vinícius carinhosamente, o coordenador, está lá montando uma tenda do lado, para ninguém ficar no sereno. Mas, se você quiser ir à missa, corre, porque a gente não pode nem chegar perto da igreja, porque, diga-se, dentro da igreja, né? Mas, vale a pena. Vamos lá consagrar o altar de Nossa Senhora das Graças, para que a nossa capela, então, seja, assim, prontinha para lá celebrarmos o sacramento, tá bom? Vamos pedir a bênção final, que essa bênção nos acompanhe ao longo do nosso dia, que já começamos. Muitos bem cedinhos, outros começando a acordar, está na hora de levantar, está quase a hora de fazer o moço. Vamos rezar durante o dia a nossa oração, então. Vamos pedir a bênção final, a bênção de Pedro e Paulo, sobre a proteção também de Nossa Querida Padroeira Santa Rita. Tá bom? Lembrando que, nossas missas seis e meia da manhã estão acontecendo na capela. não tem missa à noite do cerco, mas tem de manhã, às seis e meia, a nossa missa na capela do Santíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre a proteção de Santa Rita de Cássia, as bênçãos de Pedro e Paulo, bênção sobre vós, a bênção de Deus e que misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está aí na tela me pedindo a bênção, a bênção, Padre João. Acabei de dar a bênção para você. Essa bênção te consagra todo dia da sua vida, todo dia, todo dia, todo dia. Amém? Muito bem, fiquemos em paz, fiquem com Deus e até amanhã com a graça de nosso Deus.